Olá, eu estou aqui hoje para te fazer um convite. Meu nome é Francisco Sancler Neto, eu sou professor de processo civil e estou aqui nos bastidores do meu novo módulo de processo civil que eu estou gravando aí no Passe Certo Concursos. Eu gravei um módulo de processo civil baseado em três assuntos muito cobrados em provas de concurso público. Teoria geral do processo, em que nós estamos estudando os institutos fundamentais do processo civil, o processo, a jurisdição e a ação, ou seja, aquele basicão do processo civil para você que está começando, também é muito importante esse assunto. E quem já conhece o processo civil, eu peguei algumas teorias, alguns princípios também mais específicos que não são muito vistos nos livros e também nas aulas de cursinho. Esse é um curso online bem completo sobre teoria geral do processo civil. Além disso, nós vamos estudar nesse curso também a parte de procedimento comum. Vamos estudar aí a petição inicial, a contestação, a reconvenção, a parte de saneamento e organização do processo. E qual é a proposta desse módulo? Cada aula, um assunto diferente, para ficar muito organizado aí para você. Então, em cada aula você estuda um assunto. Em uma aula você estuda a petição inicial, em outra aula você estuda só a contestação. Beleza? Além disso, esse módulo de processo civil tem o mais cobrado e o mais difícil para muitos, mais polêmico assunto do processo civil, que é o tema recursos. Nesse módulo, nós vamos estudar a teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. Com a mesma proposta, cada aula um recurso. Uma aula estuda pela ação, outra aula estuda o agravo instrumento. E nesse pré-lançamento nós estamos com uma promoção, R$ 79,00 vai sair esse módulo aí. Você pode assistir ele aí por praticamente oito meses. O acesso é ilimitado dentro desse período. Você pode assistir quantas vezes você quiser a aula. R$ 79,90 é um preço só de pré-lançamento, nesse primeiro momento que nós estamos gravando, tá bom? A aula de teoria geral do processo já está gravada. Você que já adquiriu aí o módulo, já pode acessar. Uma outra coisa interessante, eu preparei uma apostila especial para esse curso aqui. Especial. Não é o mesmo material que vocês estão acostumados com as minhas aulas em outros locais. Um grande abraço para você, bons estudos e vamos lá, módulo de processo civil.